Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e tamo aqui no GTA 5 Mods e hoje galera tamo com o Dodge Challenge aqui mano Desse 1970, o ano dele, é do filme Velozes e Furiosos 1, olha isso aqui galera, não sei se ele tá exatamente igualzinho Mas é um Dodge galera, esse carro aqui mano, do Toretto, olha esse carro rapaziada, que carro lindo mano Vamos tentar dar fuga aí na polícia com ele hoje, beleza? E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais Me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá Beleza galera? Mano, vamos arrumar um jeito aqui agora de caçar treta com essa polícia rapaziada Vamos ver aqui mano, tem um caixa eletrônico já aqui na frente, eu tô assaltando muito caixa eletrônico esses dias né Vamos assaltar uma lojinha, eu ia até fazer um assalto ao banco, mas não tô afim galera, quero assaltar uma lojinha Tem uma lojinha aqui ó, também tem um banco aqui atrás né mano Deixa eu ver, vamos aqui galera, qualquer coisa a gente até assalta o caixa eletrônico ali mano Que é uma lojinha com caixa eletrônico, beleza? Só vamos E não esquece hein, vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes Ah galera, aproveitando, deixa aí nos comentários gente, qual o carro que tá faltando no filme Velozes e Furiosos 2, beleza? Não, esse na verdade é do filme Velozes e Furiosos 1, tá galera? É a série de Velozes e Furiosos que a gente tá fazendo aqui na série GTA V mods, eu tô no filme 1 e 2 Eu acho que do filme 1 ainda falta alguns pra mim fazer mano, do filme 2 eu acho que eu já fiz todos Ficou faltando só um... não é um carro da Honda, é aquele S2000 mano, rosinha galera, só que eu não consegui fazer ele mano Mas ainda vou ver se eu consigo, vou parar aqui na porta, deixa nos comentários tá? Carros que eu não fiz ainda do filme Velozes e Furiosos 1 e 2 E aí mano, lembrado, isso aqui é um assalto, tá ligado? Vai juntando o dinheiro Junta o dinheiro Quando eu vou assaltando um negócio aqui Você tá armado mano? Não né? Vamos aqui galera, vamos pegar a grana mano agora Vamos arrombar o caixa eletrônico e a lojinha ainda, de uma vez só Meu computador, dispositivo externo, força bruta mano Eu acho que essa aqui é a Zen Torna hein Tá na cara mano, tá na cara Vamos ser rápido que o cara tá juntando dinheiro ali mano Se ele não esperar, eu tô com medo dele atirar aqui em mim Vai que o cara tem uma arma escondida Polícia vai brotar já já Ah, não acredito mano Meu Deus Gente, o negócio tá muito feio aqui, eu tô errando sem querer Vamos com calma, porque não tem o porquê de eu andar rápido também O alarme ainda não disparou Só o cara da lojinha ali que tá me esperando Polícia tá colando aqui na porta, o trem tá ficando feio O círculo tá fechando, o círculo tá fechando Já colou polícia, já colou polícia Já roubei 223 mil, já deu 5 estrelas Fica quieto aí, a bala vai comer Com certeza a bala vai comer A bala vai comer, sai perto Ai meu dodging Calma, 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 calma Calma polícia, eu sou inocente Polícia Eita, tem outro dodger aqui, é Calma Dodger, 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 dodger Vai, dodger Ai, ai, ai Polícia tá ali, mano Se eu tô de moto, de meia onda Quero ver, polícia me pegar Eu já peguei o dodger Vambora, bora, dodger Já dando fuga aqui por trás, rapaziada Hoje segura nós, polícia Segura nós, polícia Ihuuu Nossa senhora Simbora, rapaziada Vamos tentar dar fuga aqui de dodger Vamos lá pro centrão, mano Nossa senhora Plano de fuga Hoje a gente vai pro galpão Ô, tunelzinho, hein Acho que vou pro tunelzinho, mano Vambora, vambora Too close, too close Vambora, 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 vambora Nossa, velho A polícia cola em peso aqui Vai, 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 vai Vai, desvia Duzentos por hora, galera Tá, meu Deus Nossa, mano Eu ia bater muito forte naquele caminhão ali, galera Duzentos e vinte por hora, mano Com o dodger Segura, segura, segura Pega pra cá, pega pra cá Aqui é dodger, polícia Aqui vocês não pegam, não Ai, 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 ai Fazer um zerinho ali, mano Deu ruim Meu Deus Vai, 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 vai Ai, caraca Meu Deus Sou inocente Eu sou inocente, polícia Mano, esse carro ele é muito pesado pra virar De curva ele é muito ruim Mas até que de reta Tá mais ou menos aqui Vai, 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 vai Vai dirigindo Vai pilotando, vai pilotando E vai enfiando esse carro Vai enfiando esse carro Pega pra cá, pega pra cá Polícia tá brotando ali na frente Pega pra cá, pega pra cá Pega pra cá A polícia brotou ali Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Direto, direto, direto Direto, direto Vai, 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 vai É muita polícia, mano Que brota Segura, segura nós Segura nós, polícia Vai direto, vai direto Vai direto, vai direto Meu Deus do céu 160 por hora 180 Tá fraco, hein, Dodger Esperava mais desse Dodger, galera Ah, mano Vai fechar sua mãe Seu filha da mãe Vocês viram isso, velho Que sacanagem O cara jogou o carro ali pra cima de mim Tá maluco Helicóptero tá na cola Fuzilando o meu carro Nossa Senhora Vai, Dodger Olha, eu arregacei o Dodger todo, galera Pois, helicóptero é foda, né, mano Nossa, achei que aqui tinha saída É sem saída aqui Caraca, galera Mano, dois helicópteros na minha cola Tô ficando doido aqui já Sai de cena Sai de cena Ah, tá na reserva já, rapaziada Consegui despistar Leva pra cá Bora Mano, o carro custa virar, galera Mano, o carro demora demais pra virar Você é louco Helicóptero, 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 helicóptero Ré, 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 ré Esconde aqui Ah, mano Quem me viu, velho Que mentira, velho Que mentira Isso é mentira, galera A polícia mente, mano Dá cara dura Vocês viram isso? Mentira aqui Dá cara dura, rapaziada Vamos que essa polícia me viu Meu Deus do céu Nossa, os dois carros bateu ali Vai, 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 vai Diretão Pega pra cá Sobe aqui Galera, eu tenho que abastecer o carro, mano O carro tá indo pra reserva Meu Deus Onde que tem posto? Onde que tem posto, mano? Posto de gasolina ali na frente Vamos abastecer Pega a primeira saída Primeira saída Depois a segunda esquerda Segunda esquerda Vai, 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 vai Boa Reto, reto, reto Primeira direita Bora, 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 bora Esquerda agora Esquerda, esquerda Primeira direita Vai chegar no posto Pega esquerda agora Chegamos no posto, galera Chegamos no posto Muita polícia no posto Abastece, abastece, abastece Enche o tanque Mete bala Mete bala Vai, vai, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Mete fuga Mete fuga Mete marcha, mano Mete marcha e vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Polícia, polícia, polícia Ai, mano Agora me pegaram aqui Cinco estrelas é difícil Cinco estrelas é complicado demais Vai reto, 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 reto Sapeca no reto Mano, é muita polícia Olha o tanto de viatura, galera Olha no minimapa, mano O tanto de viatura, galera Meu Deus do céu É muita polícia, irmão Tá maluco, velho Não dá, não Estante de polícia na cola Não dá, não Vai, 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 vai É polícia pra poxa Vai, 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 vai O pior é o helicóptero, mano Porque toda hora eu consigo despistar, tá vendo? Quando a gente pega uns becos loucos desse aí A gente consegue Pega reto Vai, 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 vai Pega retão aqui, ó Boa, mano Tô conseguindo despistar, rapaziada Será que é agora que a gente foge da polícia, mano? Ah, velho Tem bloqueio aqui na frente Opa, tem uma saidinha aqui Saidinha charme Polícia me viu Me viu Essa polícia mentirosa E não me viu nada Pega pra cá Pega pra cá Já tá vindo um monte de viatura subindo pra cá já, galera Olha isso, mano A situação que tá o Dodge O Dodge já tá todo regaçado, mano Polícia entrou aqui pra baixo? Ainda não, ainda não Entrou sim, entrou sim Sobe, sobe, sobe aqui Vai devagar, devagar Subiu, mano Polícia passou direto Polícia passou direto Dois helicópteros aqui Eu acho que a polícia vai me ver Vai me ver ou não Nossa, a polícia cercou a área toda aqui agora, mano Cê tá é doido, rapaziada Vamos ver se eu vou conseguir fugir dessa polícia, mano Tem muita viatura, cinco estrelas A polícia fica muito na cola E toda hora brota cinco viaturas de uma vez numa esquina Polícia subiu aqui Polícia me viu, mano Eu não vi ela subindo Vacilo, 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 vacilo Ai, eu peguei caminho errado É aqui mesmo Vai, 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 vai Pega pra cá, pega pra cá Olha isso, galera Na esquina aqui da frente Mais duas viaturas, ó Tá difícil, mano Não é fácil não, irmão Reto, vai reto Sapeca Sapeca Vai, Dodge Mostra o seu poder, Dodge Não, mano Esse Dodge tá lento, viu Era pra tá mais rápido Ah, mano Caraca, velho Esses nem NPC, mano Meu Deus Pra que esse NPC vira, mano Parece que o GTA faz isso de propósito, velho Basta ser barbeiro, né, Samuca Tem que colocar a culpa nos NPC ainda, né Ah, vamos pro galpão, galera Fuga, vamos tentar a fuga lá, mano O galpão é lá pra frente Vamos lá Vamos tentar, vamos tentar Tem uma saída aqui, mano Se eu não me engano Ela tá aqui, ó É depois do galpão, galera Tem uma entradinha Não é aqui, mano Acho que é antes do galpão, né É essa entradinha, galera Vamos dar fuga por aqui, mano Velho, cinco estrelas É só indo pra esses lugares Que esconde mesmo Esse não tem jeito, não, galera A gente não foge, mano Bom, a polícia sapecou meu carro Olha o tanto de marca de tiro, mano Sapecou muito Mas muito mesmo E sapegou foi sem dó Cê é louco Aqui a fuga é certa Eu só fugi por aqui, mano Porque não ia dar, não É muita viatura Que vai brotando De todos os cantos Cê é doido E não esquece, galera Deixa nos comentários Algum carro ainda Que eu não fiz Do filme 1 e 2 A gente tá No Veloz e Furiosos 1 E no Veloz e Furiosos 2 Depois eu vou partir Pro Veloz e Furiosos 3 E Veloz e Furiosos 4 Tá? Aí a gente vai seguindo A sequência aí, mano Não consegui fugir ainda, véi Tá doido Até agora eu não fugi, galera Mano, será que a polícia Entrou aqui dentro ou não, né? Não, galera Caraca, mano Consegui fazer o rombo Deu 229 mil aí de lucro Até que deu um lucro Muito bom, né? Um lucro muito bom mesmo Agora vamos sair desse buraco aqui Que a gente enfiou E cê tá maluco, mano Beleza, galera Tamo aqui Sobe, sobe, sobe Ai, ai, ai Vai devagar, devagar Caraca, galera Consegui sair daquele buraco Mano Eu vou arrumar o carro aqui Sem precisar ir na Lolo Santos Custom Vamos limpar ele também Beleza Olha o carrão aí, galera Olha o Dodge, mano É bonito, hein, galera Que que é isso, mano Será que é limpina, mano? Se forçar aqui Vamos ver Mano Empina, véi Nossa, galera Eu não sabia que ele empinava, mano Olha isso Empina igual do Toretto Ah, não, mano Que isso, galera Mano Ele só tá meio lento Mas ele tá pegando 220 por hora Que é uma velocidade muito boa Mas não é aquela velocidade extraordinária De pegar 300, 400 por hora Mas essa velocidade aqui, mano Tá boa demais Olha por dentro aí Que carrão, hein, velho Carrão demais, rapaziada Vamos pegar o retorno aqui Nossa senhora, hein Do jogo tá lindo Olha o pôr do sol Olha esse sol aqui, galera Dá pra enxergar, mano? Nossa senhora Cadê o guarda-sol? Guarda-sol Quebra-sol, né? Eu nem sei como é que chama aquela parte do carro Acho que é quebra-sol Meu Deus, galera Vou parar aqui na avenida mesmo, gente Ó, vou finalizando o vídeo já por aqui Não esquece, tá? Se você não deixou o like Já deixa o like Vamos tentar bater a meta aí de 2K E lembrando também Deixa nos comentários Os carros aí do filme 1 e 2 Que ainda eu não fiz Tranquilo, galera? Então, mano O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, rapaziada Falou e fui! E aí E aí Obrigado.